Pablo Marçal se manifestou pela primeira vez após polêmica com a família Bolsonaro e chamou Carlos de retardado. Mais cedo, Pablo Marçal escreveu numa foto do presidente do Instagram aquela famosa frase Vão sentir saudade de nós. Aí o perfil do presidente respondeu Nós? Um abraço. Essa mensagem teria sido escrita por Carlos Bolsonaro. Para quem não sabe, OPL e Valdemar Costa Neto estão apoiando a reeleição de Ricardo Nunes. Ricardo Nunes em 2020 foi vice de Bruno Covas, aquele mesmo prefeito que fechou tudo no lockdown, inclusive soldou porta de estabelecimentos. Para piorar, Ricardo Nunes tinha até esses dias atrás Marta Suplicy como secretária. Marta Suplicy deixou o governo para se filiar ao PT e ser vice na chapa de Guilherme Boulos. Aliás, o senhor é a favor do passaporte da vacina? Eu sou o grande defensor. Eu fui o primeiro prefeito que fez a obrigatoriedade do passaporte para os eventos. Eu fui o prefeito que exigiu que lá no prédio da prefeitura para entrar tem que ter o passaporte. Eu fui o prefeito que exonerou as pessoas que não tomaram vacina, porque eu confio na vacina, eu confio na vida. A piada virou pesadelo. Imagina, eu, celular, um sonho, sem gastar os milhões que esses caras gastam. Imagina agora começando a campanha. Não preguei um adesivo ainda, quase não fui para a rua. Agora o pau vai quebrar nessa eleição. Esquece Nunes, esquece Boulos, vai ficar para trás. É o que a gente precisa. E Deus mudou a sorte dessa cidade. No dia de hoje, marca uma ruptura do senhor com o presidente Bolsonaro? Não, de forma nenhuma. Isso é discussão eleitoral. Depois que passa a eleição, está tudo certo. Eu fui candidato a presidente em 2022. A gente acabou tendo uns problemas também. Depois eu apoiei ele, ajudei ele na eleição dele, que inclusive é nossa. E agora o político, ele não pode pensar com o intestino, sabe? Aquela presepada que aconteceu no Instagram, eu até perguntei para ele no WhatsApp. Do Carlos. O Carlos que tem problema comigo. Eu tento preservar o Carlos, mas ele é um retardado mental. É um cara que não tem um escrúpulo. Mas pelo presidente eu vou revelar, eu vou relevar aquele comentário dele. Hoje ele fez novos comentários, né? Falou até que, sugeriu para o eleitor bolsonarista que votasse na Marina Helena e falou que você não tem compromisso com a direita. É, ele pode falar o que ele quiser. Ele sempre está aí para atrapalhar. Ele atrapalhou a nossa eleição a presidente. Ele atrapalhou... Eu criei uma estratégia para o Bolsonaro pedir perdão para a eleitorada. Gravamos mais de 800 vídeos e a imbecilidade do Carlos Bolsonaro foi lá e... Quem que fez isso? O Marçal? Então é para pagar. Ah, não vai rodar na campanha do Instagram. Foi isso que fez a gente perder a eleição. Bolsonaro com humildade gravou o vídeo, reconheceu que aquilo ia mudar o rumo da eleição e o Carlos, de forma imbecil, foi lá e atrapalhou. Eu sempre poupei ele pelo capitão, mas agora como ele está se acumulando com vários canalhas para me atacar, numa eleição que nem diz respeito a eles, porque eu não vou curvar minha cabeça para comunista. O Nunes é um banana, secretariado inteiro comunista. Inclusive, esse Nunes barrou bolsonaristas numa reunião esses dias aí, não sei se foi ontem ou antes de ontem. Barrou bolsonaristas. Não tem empujança, não representa os nossos princípios. A parte boa é que os conservadores, os liberais, eles não vivem de forma nenhuma como gado. Então a gente vai votar naquilo que a gente acredita. O senhor falou em uma reconciliação com o Bolsonaro depois da eleição. Não tem, eu não estou com problema com ele, não. Mas o senhor espera contar com o apoio dele em drone, né? Eu não estou esperando nada, eu quero saber Deus e o povo. Nós estamos sozinhos nessa aí. E sozinhos a gente chegou, cadê? Não tem nenhum outro partido político apoiante. Poderia ter vindo com cinco se eu vendesse minha alma. Estava mostrando aqui que minha alma não estava vendo. Eu consegui agora fazer simpático eles. Isso é porque a pesquisa ainda está longe da realidade. Na hora que vocês entenderam o que está acontecendo, vocês vão ver. Vai ser do primeiro turno. O Bolsonaro falou que lhe falta caráter. Então, se me falta caráter, ele pode me ensinar. Se ele está falando o que falta, fala o que precisa, que eu respeitei ele e estou à disposição para aprender. Ele que ficou 27 anos no parlamento, está tomando pancada, tomou facada. Ele deve ter aprimorado bastante o caráter dele e estou à disposição como aluno. Chame ele de senhor e está tudo certo. Não tem nenhum problema com o Bolsonaro e quando passar a eleição vai dar tudo certo. Agora, a gente não é sequestrado por nenhuma pessoa que diz que é dono de movimento nenhum. A liberdade não tem dono. A liberdade é algo que corre no sangue de todos os brasileiros. E a gente pode ter divergência, mas a gente tem os mesmos fundamentos e está querendo ir para o mesmo lugar. Agora, foi uma péssima escolha, né, o Nunes? Foi uma péssima escolha. Não tinha nenhuma situação, nenhuma outra opção viável nos seus sales que eles acabaram tirando. Eu peço desculpas a todo mundo que, de fato, não está gostando da minha participação aí, mas eu estou sozinho, sem dinheiro público, sem marqueteiro, sem nada. Sem nada. Então, eu acho que você tinha que me entender. E nós vamos vencer essa eleição sem ter que prestar continência para político nenhum, para sistema nenhum. Eu que aprendi, né, fui roubado na eleição de 2022. Nunca enchi o saco de ninguém. Fui eleito a deputado federal, tomaram a minha eleição. Nunca enchi o saco, vim com paciência. Só que agora não vai ter golpe, não. Agora vocês vão ter que aturar e vão ter que engolir o Pablo Marçal aí, o próximo prefeito de São Paulo. Candidato, você tem mais ações na justiça, né? Alguns partidos todos já entraram... Eles estão todos desesperados. Está caindo tudo que eles estão entrando. Eles estão criando... Eu acho que isso é para diminuir o remédio controlado que o Nunes está tomando para dormir, o Boulos, os dois, estão desesperados. E o Boulos agora está com a linha de raciocínio de meu candidato favorito é o Marçal no segundo turno. Nem vai ter segundo turno. Não vai ter segundo turno, lembra disso. Candidato, eu queria saber o que você tem a falar sobre as recentes desdobramentas daquela acusação sua em Goiás. Isso aí já aconteceu? Para mim, tanto faz. Pode falar o que vocês quiserem. Se quiser insistir no assunto, vamos pegar os processos do Lula, vamos pegar os processos de todo mundo junto, sentar e passar o dia inteiro olhando tudo. E se você achar alguma coisa que eu peguei de alguém, eu devolvo quatro vezes mais. E se encher o saco, eu quero que o Lula devolva um trilhão que ele pegou. Por favor, você veio falar com os empresários aqui. Qual a importância de geração de emprego para você? O empresário, na cabeça de um socialista, é um demônio. Então as pessoas, elas precisam aprender o que é ser empresário. O empresário é um cidadão que arca com um grande problema em trazer renda para outras pessoas. E eu não sei, eu queria sensibilizar vocês do Brasil inteiro, começando por São Paulo. Vocês sabiam que mais de 90% dos empresários estão preocupados agora porque eles não têm dinheiro para pagar seus funcionários? O Brasil é um país onde a gente não contempla a prosperidade das pessoas. E eu estou na política para mudar isso. Se a gente não contemplar a prosperidade, a gente não vai prosperar como povo. Então o empreendedorismo é a única coisa que liberta. E eu provo agora, matematicamente, feche todas as empresas que você vai ver quem é Lula, quem é Tarciso, quem é governante. Não existe governo sem companhias, não existe governo sem empresas. Feche as 21 milhões de empresas que você vai ver fechando 100 milhões de postos de trabalho direto e indireto. Se eu fechar uma seguradora minha do meu grupo, mais de 35 mil pessoas que vivem disso vão fazer o quê? É isso que eu quero que todo mundo entenda. A empresa, para de ter raiva de empresário. O empresário é só um cidadão que tem mais problema que um trabalhador. Todos nós temos níveis de trabalho. Eu sou investidor profissional, eu tenho outro tipo de problema. Eu nem toco as empresas mais, já tem algum tempo. Então eu queria sensibilizar o povo de São Paulo. Eu quero fazer uma pergunta para todos de São Paulo. Quem é que não quer prosperar? Parem de amaldiçoar a riqueza. Parem de amaldiçoar as pessoas que dão certo, porque senão a gente não vai prosperar como povo. Tirem os idiotas, tirem esses ladrões da política. Eu estou entrando para a gente tirar esse povo fora. Tirem essas pessoas que são proselitistas, que não têm resultado na vida. Que nunca empreenderam, nunca pagaram nada. Nunca ajudaram com grandes contribuições e impostos. Nunca geraram emprego de verdade. Vivem com grandes planos que não conseguem aplicar. Isso é um desabafo como cidadão. O empresário é um cidadão que tem mais problema do que um individualmente falando. Então, os que estão aí passando barra, não desistam. Continuem firmes, não desistam. E nós vamos gerar 2 milhões de empregos aqui na cidade de São Paulo em 1.460 dias. Marcelo, você vai gerar como prefeito? Vou criar um cinturão da divisa. Nós somos 38 cidades na região metropolitana de São Paulo. E nós vamos criar um amortecedor de fluxo na cidade de São Paulo com mais de 120 quilômetros. Sabe de quê? De um cinturão empresarial. Onde a gente vai usar esse cinturão para levar os empregos para as periferias. E você não vai ter essa vida sofrida mais. Você não vai precisar ficar sendo arrastado pela cidade 2, 3 horas por dia. A solução mais inteligente de trânsito é levar os empregos para as capilaridades, para as periferias. Eu não estou falando para você que isso é meu sonho, não. Eu vou fazer isso. Você vai ter emprego aí perto da sua casa. Sua qualidade de vida vai melhorar. Nós vamos ter menos problema com saúde. Tudo por quê? Porque a gente levou a sua vida a ter um conforto maior. Ter emprego. Seus filhos não vão ser mortos, não vão ser presos. Vocês vão entender de verdade que nós vamos ter oportunidade sobrando nessa cidade. Quem não quiser pegar, vai vir gente de fora pegar. Candidato, durante o discurso você citou que o Felipe Sabará também pode concorrer no futuro à prefeitura de São Paulo. Eu quero ter uns 100 nomes para treinar. Mas quer terminar a pergunta? Eu só quero entender o seguinte. Qual é a sua projeção de carreira política? Fazer dois mandatos, um mandato apenas? Depois você pretende... Não sei. Eu vou ouvir o povo. O que eu estou assumindo... Isso é no futuro. Eu sou jovem ainda. Nunca vou esconder. Nunca vou ser canalha igual outros que passaram por aqui. Isso vai acontecer um dia. Pela paixão que eu tenho por essa nação, mas eu vou provar que São Paulo tem como funcionar o que eu estou falando. Nós seremos um povo governalista. Não vamos baixar nossa cabeça para comunismo que essa desgraça nunca funcionou em lugar nenhum no mundo. E a gente também não vai ser conhecido como um povo capitalista. Porque o capitalismo avalia as pessoas pelo que elas têm. O governalista é pela imagem e semelhança que ela carrega do Criador. Independente se acreditar nele ou não, essa é a verdade. Nós não somos uma obra de uma explosão aleatória. Nós somos fruto de um design inteligente. E eu vou contar isso para todas as pessoas nessa cidade. Depois eu vou esparramar pelo país. E nós, os brasileiros, até 2050, seremos lembrados como a nação mais próspera da terra. Não adianta tentar me frear que ninguém vai conseguir. Toda empresa, verdadeiramente, com o apoio do Estado, da Prefeitura inicialmente, vai ajudar a sociedade. Vai ter um braço de ensino que vai treinar não só os colaboradores, com tecnologias, profissões do futuro. Vamos ensinar inteligência emocional. Ah, mas para que inteligência emocional? Para diminuir a criminalidade, para diminuir o homicídio. Se um povo for treinar desde pequeno nisso, imagina qual é a taxa de homicídios. Então as empresas na cidade vão obrigatoriamente fazer parte disso. Não vão treinar só os seus colaboradores, mas seus parentes, mas os vizinhos em volta, geograficamente, próximo das empresas. Então podem contar com isso. Vai ser uma revolução na educação. Não só no ensino infantil, mas em toda a cadeia de ensino. Usando empresas, instituições e tudo que a gente puder. Vai ser um governo marcado por educação. Revolução na educação. Acho que é. Acabou aí, gente? Acabaram as tretas? Arrumei pouca tretas hoje. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Vai. É isso aí, galera. Faz o M ou faz o R? Deixe aqui nos comentários. M ou faz o 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 M